Oi pessoal, eu sou a Jace, seja muito bem-vindo ao canal. Se você não for inscrito, já se inscreve, deixa seu like e bora pro vídeo. Gente, é o seguinte, eu tava devendo pra vocês uma tour pelo apartamento mobiliado desde que eu me mudei, faz uns meses que eu me mudei, mas ainda não mostrei ele decorado pra vocês. Eu vou trazer esse vídeo pra vocês hoje, mas além disso, vou trazer também umas dicas que facilitam o meu dia-a-dia, o que eu tenho em casa que facilita a minha rotina, sabe? Você tem alguma coisa aí na sua casa que facilita a tua rotina? Tipo assim, sem isso, realmente meu dia não seria mais fácil. Então, separei algumas coisas, então vem comigo ver. Vou começar aqui pela sala, ela é enorme, a maior sala que eu já tive na vida. E esses móveis meus de madeira são todos de brechó ou de antiquário ou assim, de alguma feirinha de móveis usados que eu comprei. E eu adoro, falta muita coisa ainda aqui, vou botar mais planta, obviamente. Tem esse quadro aqui na sala que eu fiz, por quê, gente? Eu comprei um quebra-cabeça pra montar de, acho que 3 mil peças e aí não deu. Aí eu fui colei tudo numa chapa de compensado. E aí ficou assim. E aí, o que vocês acharam? Então, vamos às coisas que me ajudam dentro de casa aí, já que a gente tá trabalhando em casa. Eu preciso de coisas que me auxiliem. E uma delas, certamente, vocês vão ter que concordar, que a minha coluna agradece muito. Não é pequeno, tá, gente? É um... Mas não, isso aqui é suporte ergonômico, apoio pros pés. Apoio pros pés. Mas é um suporte que você coloca na frente da sua mesa, do computador. Você que é aí que trabalha de home office, eu acho que isso aqui vai ser bem útil, porque me é muito útil. Meus pés ficavam inchados porque a minha cadeira é muito alta, então a minha perna ficava pendurada, né? Aí isso aqui é muito útil. Eu coloco, cara, agradeço. Então, essa é a primeira dica de produtos e objetos que me ajudam e facilitam a minha rotina. E a segunda coisa que me ajuda muito em casa, porque assim, eu sou muito independente. Eu adoro fazer minhas coisas sozinha. Se eu tiver que montar e desmontar, furar parede, eu faço sozinha. Então, uma parafusadeira elétrica é o sonho da dona de casa. Porque, gente, sério, não dá pra ficar fazendo força pra parafusar as coisas. Quando eu vou furar uma parede, eu tenho que parafusar? Não dá pra fazer na mão com a chave de fenda. Fica um tempão ali e tem que apertar muito. Aí, gente, isso aqui, ó, pra você aí, dona de casa, que não tem paciência e nem força. Temos aqui uma parafusadeira elétrica. Eu acho que tá no topo da lista dos mais essenciais. Esse é o nosso quarto. Também é o maior quarto que eu já tive na vida. E todos esses móveis de madeira, cabeceira, mesa de cabeceira e a penteadeira também comprei no antiquário. Se vocês quiserem tour mais detalhado na casa toda, é só dizer aqui nos comentários. O próximo item que é muito útil pro meu dia a dia, além do que ele é super bonitinho, sabe? Então faz parte da decoração também. São esses potinhos aqui, gente. Muito fofos, né? Dá pra comer de tudo aqui dentro. Ele é de cerâmica, ele vai no freezer, no micro-ondas. Então é aquele tipo de cerâmica que vai em tudo que é lugar. Esquenta, esfria, tudo bem. Além do que faz parte da decoração. E pra mim, eu acho super útil. Deixa nos comentários o que você tem na sua casa que você acha super útil, assim, pro dia a dia. Outro item, que provavelmente você já deve ter tido isso na tua infância, em algum momento já deve ter visto. Apoio para panelas. Gente, isso daqui salva mesas, salva pias. Porque se você coloca uma panela de vidro em cima de uma pia molhada, você sabe o acidente que acontece? Meu irmão quebrou uma... Daquilo? Uma marinex, né? Ele tirou do forno, o frango tava assando. E colocou em cima da pia. O que ela fez? A pia tava meio molhada, ela fez tipo... Aí eu falei, putz, agora eu tenho que comprar um negócio, né? Que apoie e aí não quebre. E aí tem isso aqui de vários materiais. Tem de silicone. Esse aqui é de uma madeirinha reaproveitada. E é um dos itens que eu indico pra vocês. Que eu tenho, serve super pra mim. Outro item que eu acho que é de decoração também, mas ao mesmo tempo é muito útil. Porque assim, dentro da minha casa é muito vintage, né? Que vocês falam que é minha decoração vintage. E aí eu tenho muita coisa de madeira. Adoro café, louco, adoro chá. E aí o que a gente gosta também? Caneca. Pra tomar essas coisas. E fica o que em cima dos móveis? Rodela de marca de água, de chá, café. Não é interessante. O que é interessante? Porta-copos. Isso aqui é interessante. E ele também, gente, olha que fofinho. Muito bonitinho, né? Inclusive, se você estiver andando na rua e esbarrar num tronco de madeira no chão assim, né? Do nada. Aí você vai, ó. Já corta um pedacinho e vira um porta-copos. O próximo item, e eu acho que todo mundo deveria ter. Por quê? Porque a gente tá em casa. É um momento que a gente não deveria ficar sedentário. Embora eu já fosse um pouco sedentária. Eu não indico. E aí o que é preciso ter em casa? E o que o Lucas usa mais do que eu? Aparelho de fazer exercícios em casa. Essa rodinha aqui, gente, ele é o cão. O que você faz? Você coloca ela assim e desce no chão fazendo uma abdominal no corpo inteiro, aparentemente. Porque eu fiz três dessas aqui só que eu consegui fazer. Eu lembrei que eu tinha músculo em lugares que eu nem sabia que existiam mais. Esse aqui, ele também é útil. Mas ele é um... São o quê? São quantos quilos? Quatro quilos. Eu tô aqui morrendo. Tá um pezinho ali pra você... Hum... Dá uma... Né? E o último item da lista, porém não menos importante, é ele. Chegou o momento. Espray bucal Colgate Total 12. Que é um spray antibacteriano. Durante o dia que você escovou o dente de manhã, à tarde e à noite. Aí nos períodos que você tá trabalhando, o que você pode fazer? Dá uma borrifada com spray. Deixa o hálito fresco. Ele é pequenininho assim, gente. Mas ele rende até sem uso. Então imagina, ele é super prático também, ó. Dá pra você colocar na bolsa. Dá pra você colocar no bolso. E não precisa enxaguar. Então assim, você leva ele na bolsa pra qualquer lugar. Se você estiver trabalhando e tudo mais. Você dá uma pausa, burrifa. Já dá um up ali na sua saúde bucal, tá? É um ótimo complemento pra escovação. Então por isso que ele é meu super aliado ali durante a minha rotina. E você, diz aqui pra mim nos comentários. O que que te ajuda na tua rotina? Você tem alguma coisa que você faz? Alguma coisa específica? Tem algum item na sua casa que te ajuda a passar os dias aí? Te ajuda a facilitar a sua vida? Diz aqui nos comentários pra mim. E acho que é isso. Já mostrei um pouquinho da casa pra vocês. Já mostrei pra vocês alguns itens que me ajudam durante a minha rotina. É isso. Agora é só deixar o seu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal que vem mais vídeo por aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!